Ao lado de um goleador, Marcelo Moreno. Tudo bem, Moreno? Tudo, tudo tranquilo aqui. Tomando um cafezinho com um grande amigo. É bom, né? O cafezinho sempre faz bem, né? As coisas se resolvem com o cafezinho, né? Com certeza, dá pra gente fechar grandes negócios também. Também. Tá saindo algum grande negócio aí, Marcelo? Depende de um grande amigo aí também. Olha ali, ó. É o Márcio. É, esse é amigo. Parceirão, parceirão. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti. O Grêmio escapa dessa enhaca? Tá feia a coisa, Marcelo. Cara, eu acho que tem muitos jogos ainda. E cada jogo tem a sua história, né? Então, eu acredito que... Grêmio tem um elenco. Tem um treinador que já mostrou, né? Que ele sabe. Que ele é líder. E eu acho que, com certeza, com o trabalho que vão desenvolver ainda nos jogos que vêm, vão conseguir, sim, sair, escapar. E eu acredito. Acredito no Grêmio. Acredito de verdade. Que pode até pegar, obviamente, uma Libertadores, mas depende muito do elenco. Dá uma acordada pra poder continuar jogando ao estilo que o Renato quer. Quando o Renato muitas vezes monta o time daquele jeito, encanta o torcedor gremista. E a gente tá... A gente, eu digo assim, o torcedor tá esperando esse momento pra que o Grêmio consiga dar essa arrancada final aí pra conseguir os objetivos do ano. Pois é, o torcedor do Grêmio que tu conhece muito bem, que tu é ídolo, o torcedor gosta do Marcelo Moreno, queria o Marcelo Moreno de volta. Aí eu pergunto pra ti, a gente sente que falta aquele... Tá faltando nos dois últimos jogos, Atlético Mineiro e Bragantino, aquele espírito de Grêmio que tu sabe que é um espírito diferente. Não, com certeza. Jogar no Grêmio é... Você tem que se transformar muitas vezes, né? Porque a torcida é uma torcida que ela cobra muito, ela exige muito também, e o jogador tem que estar pronto pra poder... Tá preparado mentalmente e fisicamente também, né? Pra poder corresponder. Então, acredito que o Grêmio possa se fortalecer nessa reta final. Com certeza acredito no grupo. Sei que tem grandes jogadores e no percorrido desses jogos aí que faltam, eu acredito numa arrancada. Então, vamos esperar. Bright White, Diego Costa ou Arendt? Cara, eu gosto muito do Diego Costa, né? Infelizmente, a lesão deu uma... Deu uma trancada ali, vamos dizer, na arrancada de goleador que ele tava tendo, né? Porque ele chegou, começou a fazer vários gols. E eu acredito. Acredito na experiência dele. Em breve ele vai voltar de novo a fazer muitos gols aí pelo Grêmio. Pra encerrar, Moreno, quando o pessoal fala em alguns... E tem muito corneteiro também. O Renato tem que sair, o Renato tem que sair. Tu acha que tirar o Renato agora mudaria alguma coisa no Grêmio? Ou poderia piorar algo? Não, eu acho que o Renato tem que ficar. Uma decisão, uma opinião minha. 20 anos jogando bola, eu tenho que entender um pouco de futebol. Então, eu acho que ele tem que ficar. Eu acho que não é o momento de pensar nisso. Obviamente, os resultados são os que decidem dentro do campeonato. Mas ele tem muita moral. Ele tem uma moral com o torcedor que merece ainda essa tranquilidade até dezembro pra ver o que vai acontecer. Então, eu acho que seria um erro total se tirasse o Renato nesse momento. Qual é o recado final pra torcida do Grêmio que tá te acompanhando? Não, tem que apoiar. Tem que apoiar, tem que ir nos estádios. Eu acho que o time merece essa confiança. E ela é transmitida através de vocês. Então, tem que ir, tem que torcer. E o time tentar dar o seu melhor aí pra poder dar essa arrancada que todo mundo espera. Valeu. Marcelo Moreno, Deus do comando sempre. Não se briga nunca com a notícia.